Há dois jogos o Bahia não balança as redes e olha que o Tricolor ostenta a marca de ter o melhor ataque do Brasil no ano. Já foram 65 gols marcados. Para acabar com esse jejum, um reforço que estava sendo muito aguardado pelo torcedor. Fico muito feliz com isso porque a gente sabe que o futebol a gente passa por altos e baixos. E estou feliz de poder estar passando um momento bom e ter o reconhecimento do torcedor. Espero poder, caso venha a jogar no domingo, poder fazer o gol e dedicar à torcida. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por um mês, o Caveirão está com fome de bola. Acostumado com decisões, Souza volta ao time em um momento importante. A partida de domingo vale uma vaga na final do campeonato baiano. A gente sabe que vai ser um jogo difícil domingo porque eles vão se defender o tempo todo. E a gente tem visto o futebol como é que está. Os times agora estão se defendendo, jogando no contra-ataque e vem acabando dando certo. Mas a gente se jogar o futebol que a gente vem jogando, que vem jogando no início do campeonato baiano, tem certeza que a gente vai fazer uma boa partida e vai fazer vários gols. Artilheiro do Bahia na temporada com 19 gols. O atacante está com saudade de balançar as redes. Quando perguntado se voltaria a ser titular, preferiu despistar. Mas nesse papo que teve com o Falcão, ele já sabia que volta a vestir a camisa 9. Olha, logicamente que eu não estou 100%. Fiquei muito tempo parado, preciso pegar um ritmo de jogo. Mas caso venha o Falcão me colocar para jogar, eu estou com muita vontade de jogar. Mas isso aí quem vai decidir é ele. Vamos ver o que ele vai fazer essa semana aí. Com o ritmo total de jogo, Souza ainda não está. E aí, vai entrar em cena a vontade do matador. Tricolor, 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 é o Souza matador.